Música Eu sou a Ana e sou diretora de arte de uma agência de publicidade e mais uma vez resolvi participar neste concurso para as festas de Lisboa. Música A inspiração vem de todo lado, eu vivo rodeada de imagens, não sabia viver sem um lápis ou um papel. Passo o dia a subir ruas e a descer ruas, a ver sítios bonitos como estes, com estes recantos todos e é daqui que me acho um bocadinho a inspiração. Música Ah, porquê que eu quis fazer parte? Eu não sei, porque acho que é mesmo um espírito que está um bocadinho dentro de Lisboa inteira, mas quem gosta de passar isso para fora, então é o momento certo. Eu estava até com o tempo muito apertado, achava até que nem conseguia participar e de repente não, não vou, não vou conseguir não participar. Então ainda fui a correr aos correios a enviar a minha sardinha, mas antes disso tinha que pensar um bocadinho nela e, ai, ai, eu faço o quê, eu faço o quê? Então quase tem que ir aos ficheiros e dizer, ai, isto é giro, isto é giro, isto é típico, isto é Lisboa, isto é a alma das festas. E, ai, saiu assim. Música Este motivo, este grafismo foi um bocadinho inspirado precisamente nas tascas e nos sítios, estes ambientes que frequentamos, temos com os amigos à noite ou de dia e que são muito agradáveis. Este é o prato do dia. Hoje temos sardinha. Música O prato do dia é o que, quando passamos, dizemos, ah, o que é hoje o prato do dia? O prato do dia é este e está logo declarado o que é que vamos ter para este dia. E as festas de Lisboa, na realidade, a sardinha é o elemento certo e o prato do dia é a sardinha todos os dias, presente nas festas de Lisboa. Música Música Música